Oi, oi meninas e meninos, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo, mais um vídeo, né, de comprinhas do mês Do mês de dezembro, não é mesmo? Então, vamos lá, solta e entra aí A primeira comprinha, eu já estou vestida, entendeu? Porque eu vou sair agora E não ligo pro barulho porque tá chovendo, mas enfim Essa é a blusa maravilhosa, entendeu? Do Harry Potter, porque eu amo Harry Potter, como vocês já sabem E essa blusa é maravilhosa, eu já estou vestida pra sair A segunda comprinha é essa bolsa maravilhosa De franja, que eu estou amando essa bolsa Literalmente, maravilhosa, estou em love com essa bolsa, entendeu? Porque essa bolsa é maravilhosa, né? Vou sair pra tudo quanto eu vou pagar com ela agora Inclusive, hoje eu vou usar ela porque, né, não sou obrigada E se eu não me engano, eu comprei essa bolsa onde, minha mãe? Não lembramos, mas enfim Foi eu na Rena, na C&A, nesse lugar aí Pra quem quer saber onde foi que eu comprei a blusa do Harry Potter Foi na C&A E foi 40 reais A terceira comprinha do mês, eu estava precisando, né? Porque meu fone não tinha quebrado, não é mesmo? Então eu comprei esse fone aqui maravilhoso Do gatinho Do esquilo, sei lá o que é isso Um gatinho, eu acho Enfim, eu estava precisando de fone, eu comprei E foi na Riachuelo Foi 19,90 A quarta comprinha foi na Rine E foi esse cantil aqui, maravilhoso Porque eu estava precisando desse cantil E eu achei lindo, perfeito, maravilhoso E é pequenininho, então dá pra se levar na bolsa e tal E foi 20 reais A quinta comprinha do mês foi essa blusa maravilhosa Que eu vou usar no fim do ano, na Maysmall Que foi essa blusa aqui Peraí, rapidinho, que eu mostro pra você E é essa blusa aqui, maravilhosa Entender que tem essa rendinha aqui E ela, tipo, pode se deixar caída, assim, no ombro Eu achei lindo, é perfeita, maravilhosa Eu estava citando de uma blusa dessa Eu já queria há muito tempo E ela é cropped, então foi feita na Maysmall E eu também não lembro de ver que eu comprei E aqui não tem dizendo na etiqueta da blusa Eu não quero etiqueta Então não sei Minha mãe acha que foi na CEA Então, né, vamos dizer que foi na CEA E a minha melhor compreensão de um mês, entendeu, meninas? Foi na Forever Que eu fui ontem na Forever, gente Pra quem não sabe, como eu disse nos outros vídeos Que eu queria que a Forever estivesse aqui A Forever já veio pra cá, pra Salvador No Shopping Gotenique, agora é Shopping da Bahia E eu comprei ontem, eu estou muito feliz Vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Forever Minha comprinha na Forever Foi essa saia maravilhosa Tem dois bolsos aqui do lado E ela é tipo, meio gringa, assim Meio, como é que fala? Hippie E eu achei linda, maravilhosa, perfeita Amei E eu comprei também essas meias aqui Essa do Cacto Que eu amei, eu achei muito linda E tava muito barato Tava R$6,00 cada um R$5,90 no caso Essa do Panda Esse do Beijo da Lu E esse da Rosquinha Não sei lá como é que chama isso Mas eu achei muito linda E eu amei essa saia A gente tá apaixonada Eu sempre queria uma saia com esses bolsos assim Tipo, e ela tem renda por baixo Ai, eu amei A saia foi R$80,00 E a cada meia foi R$5,90 E foi na Forever Pra vocês terem noção Eu guardei até a etiqueta da Forever Da saia, no caso Que eu achei muito fofinha E é da Forever, né? Pra guardar que eu fui na Forever Pela primeira vez na minha vida Então tem que recordar E eu amei, amei Amei Tinha cada coisa bonita na Forever Só que eu só comprei isso Porque eu já tinha gastado demais esse mês Então, né? Vamos parar Mas mês que vem Eu vou gravar vídeo pra vocês De comprinha na Forever Eu comprei umas coisas bem bonitinhas Olha lá As mochilinhas As brusinhas Tinha as brusinhas lá de R$40,00 Eu falei Ai meu Deus, eu vou pagar Mas mês que vem eu vou lá Me aguardem E vai ter casaco de frio De colégio e tal Então, aguardem E também vai ter vídeo de escola Mês que vem Então, aguardem, guardem tudo Aguardem Que mês que vem Tem mais vídeo de comprinha e tal Mês que vem